Sejam bem-vindos a mais uma videoaula dessa equipe maravilhosa que é a Central do Enem. Eu sou Rosely Bittencourt, professora de Matemática, e o nosso tema hoje é Juro Composto. Esse regime, turma, é o mais utilizado no mercado financeiro e o mais comum no nosso dia a dia. Nós vivemos em um país com uma das maiores taxas de juros do mundo. Compreender o seu funcionamento nos permite decidir, por exemplo, se é melhor fazer uma compra à vista ou parcelada, verificar se os juros são ou não abusivos e analisar se é mais viável uma aplicação financeira em relação à outra. Observe a seguinte situação problema. Então, se você observar a tabela, você visualiza os quatro períodos. Vamos observar o que vai acontecer no primeiro ano. Ora, a taxa de juros cobrada é 10%. Nós já sabemos que 10% é 10%, que equivale a 0,1%. Então, eu vou calcular esse produto, que é a décima parte de R$ 10.000, nos dando R$ 1.000 de juros. Ao final de um ano, quanto Ana deve? Deve os R$ 10.000 emprestados mais R$ 1.000 de juros. Logo, uma dívida de R$ 11.000. Ao chegarmos no segundo ano, e agora eu quero que você preste muita atenção, a taxa continua a mesma, é 10%. Mas agora, a gente vai calcular 10% não do que Ana emprestou, que é o capital inicial, mas sim a dívida dela ao final desse período. Então, ao final de um ano, a Ana deve R$ 11.000. Então, nós vamos calcular 10% de R$ 11.000, dando, então, juros de R$ 1.100. Quanto Ana deve ao final do segundo ano? R$ 11.000, mais R$ 1.100, R$ 12.100. No terceiro ano, nós vamos calcular novamente 10% da dívida ao final desse período. Então, 10% de R$ 12.100, me dá R$ 1.210. Qual é a dívida da Ana, ou seja, o montante, ao final desses três anos? Então, eu vou ter a dívida inicial, que era R$ 10.000, mais R$ 1.000, de juros, mais R$ 1.100, de juros, mais R$ 1.210, de juros. Então, a dívida dela chega num valor de R$ 13.310. E, por fim, o quarto ano, nós vamos calcular 10% da dívida do período. Então, esse produto dá R$ 1.331. Ora, ao final de quatro anos, Ana deve R$ 14.641. Observe aqui, turma, que a diferença em relação à nossa aula anterior, que nós calculávamos 10% sempre em cima do capital inicial, e, portanto, nós tínhamos juros constantes, o mesmo valor, isso não vai acontecer nos juros compostos, porque a gente sempre vai calcular a taxa em relação à dívida do período. E, logo, então, como nós vamos estar calculando a porcentagem com relação a valores diferentes, obviamente, os juros desse período também serão diferentes. Nós temos um montante de R$ 14.641, retirando o valor inicial emprestado, nos dá uns juros de R$ 4.641. E posso dizer, então, que esses juros são compostos, pois eles não são o mesmo a cada período e são calculados um sobre o outro. Vamos resolver esse problema tomando a ideia de uma aula que já estudamos de aumentos sucessivos? Veja que se Ana emprestou R$ 10.000 e vai ser cobrada dela uma taxa de 10% ao ano, Então, ela vai pagar 110%. 110% é 110%, e aí, me dá um fator de crescimento de 1,1. Então, a cada ano, eu vou ter que multiplicar por 1,1, porque nós vamos ter um aumento sempre de 10%. E aí, aquela pergunta que eu sempre faço a vocês, quer dizer que no período, então, nós tivemos um aumento de 40%? Ou, e nós já sabemos que não podemos pensar assim, né? Isso está errado. Nós já vamos ver de quanto foi esse aumento em porcentagem, esse aumento percentual. Então, ao fazer esse produto, 10.000 vezes 1,1, vezes 1,1, e assim por diante, nós vamos ter um valor final de 14.641, tá? Se nós multiplicarmos esses fatores aqui, 1,1 por 1,1 por 1,1 por 1,1, me dá 1,4641. Isso quer dizer um aumento de 46,41%, e não 40%, tá? Então, a pergunta que fica é, é possível, então, ter uma fórmula que nos permita calcular esse valor final, que é o montante, de uma vez só? Sim, né? O que eu fiz? 10.000 é o meu capital. 1 vezes 1,14, 1,1 vezes 4, vezes, é elevado à quarta potência, tá? Montante é igual a capital, quem é 1,1? É 110%, e 110% é 100% mais 10%, no período de 4 anos. Então, esse montante é igual a capital, 100% é 1,10% é a taxa, e 4 é o período, que é o nosso tempo. Então, com essa escrita aqui, nós temos uma fórmula para calcular o montante desse período, tá? Portanto, o montante pode ser expresso por essa sentença, capital que multiplica 1, mais i elevado a t. Essa situação aqui trabalha com os nossos aumentos sucessivos. E dessa forma, a pergunta foi feita em relação aos juros. Os juros do período, será quem? O montante de 14.641, menos os 10.000, que é o capital. Portanto, os juros desse período, foi de 4.641 reais. Então, nós podemos ter uma expressão do tipo, montante igual a capital, vezes, 1 mais i elevado a t, para trabalharmos o montante nos juros compostos, onde 1 mais i é o fator de crescimento. E juros é igual a montante menos capital. Com essa equação, nós podemos calcular também os juros compostos, tendo como elementos o montante e o capital inicial. Lembre-se que nos juros compostos, a taxa de juros incide sempre sobre a dívida acumulada, e não sobre o capital inicial, como acontece nos juros cintos. É importante também considerarmos três informações. A primeira é que a taxa de juros e o tempo devem estar em unidades compatíveis. A segunda é de que a taxa de juros e o tempo não são proporcionais. Lembre-se, nos juros simples, 10% ao mês equivale a uma taxa de 20% ao bimestre, é só duplicar. Mas nos juros compostos, não. Não há essa proporcionalidade. Se a taxa é de 10% ao mês e em um bimestre, que são dois meses, nós teremos 1,1 vezes 1,1, esse fator é 1,21, e logo, essa taxa é de 21% ao bimestre, em dois meses. E a terceira informação é que os montantes obtidos no fim de cada período formam uma progressão geométrica. Mais uma informação importante que iremos detalhar a seguir. Observe a sequência dos montantes da dívida contraída por Ana. Então, no primeiro ano, a dívida dela, o montante 1 é de 11 mil. Ao passar para o segundo ano, essa dívida chega em 12.100. Ao final do terceiro ano, essa dívida, então, é um montante de 13.310. E, por fim, no último ano, essa dívida chega em 14.641. Veja que, de um ano para o outro, esse crescimento foi de 10%. Então, logo, o fator de crescimento é 1,1. Essa sequência, então, turma, ela forma uma PG. Por quê? Que é uma progressão geométrica. Porque a definição é que cada termo, a partir do segundo, é o anterior vezes a razão. E, então, como eu encontro esse fator, que é essa razão representada pela letra Q? É Q de quociente. Basta dividir um termo pelo seu anterior. Observe, então, que essa razão de 12.100 por 11.000 dá 1,1, que é o nosso fator de crescimento, que é esse aumento de 10% a cada ano. É importante lembrar também que, se eu tiver o montante 12.100, é o montante do segundo ano, se eu quiser voltar e descobrir qual é essa dívida no primeiro ano, ou seja, retirar esse aumento de 10%, o que é que eu preciso fazer? Basta que a gente divida por 1,1. Ao fazer essa divisão, eu retiro os juros desse período. Agora, observando aqui a relação entre o montante e o tempo e formando, então, o gráfico dessa relação entre o montante e o tempo, eu vou perceber que, no tempo zero, que é o primeiro momento, a Ana emprestou, então, um capital de 10.000 reais. E aí, a cada período, após um ano, esse montante aumentou, chegando a 11.000. A partir de dois anos, no segundo ano, esse montante também aumentou, mas ele não aumentou apenas 100.000 reais em relação ao anterior. Nesse caso, após dois anos, esse aumento aqui, de um para o outro, ele foi um pouquinho maior. Ele passou a ser um montante de 12.100. Ao terceiro período, eu vou observar que esse tempo de três anos, ao final de três anos, esse aumento não foi também o mesmo a cada período, né? Ele foi um pouco maior que no período anterior, chegando, então, a 13.310. E aí, queridos alunos, se eu for unir esses pontos, vejam que é impossível unir esse ponto com uma linha reta. Ao unir esse ponto, o que a gente vai perceber é que ele vai tendo um crescimento em curva. E esse crescimento em curva representa, então, o gráfico da função exponencial, tá? Vamos aos nossos exemplos. A questão número um diz assim. João pegou emprestado 90.000 reais de uma instituição financeira, a taxa de juros compostos de 12% ao ano, para a construção de sua casa. Que valor João deve à instituição para quitar essa dívida em uma única parcela após 120 meses? Então, nós vamos anotar os dados. João tomou emprestado 90.000, então, esse é o capital inicial. A taxa de juros é composta de 12% ao ano. E esse empréstimo, ele tem um tempo de 120 meses. Qual é o montante, ou seja, quanto ele deve pagar ao final desse período? Olha, a taxa e o tempo tem que estar alinhados na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar 120 meses para ano. Nós sabemos que um ano equivale a 12 meses. Então, 120 meses para ano, basta dividir por 12. Equivale a 10 anos. E agora, então, nós podemos montar a equação do montante. Montante é o capital 1 mais i elevado a t. Montante é igual a 90.000 vezes 1 mais i é 12%. Então, 12 por 100 é 0,12. E o tempo são de 10 anos. Logo, o montante é de 90.000 vezes 1,12 elevado a décima. O montante é de 90.000. E algumas questões ele traz em seu texto o valor dessa potência. É o caso desse exemplo. 1,12 elevado a décima são 3,1. E aí, para descobrir o valor do montante, basta efetuar esse produto. 90.000 vezes 3,1 dá 279.000. Veja como o empréstimo a juro composto tem uma taxa de juros de 12% ao ano. Olha o valor dessa dívida. Ele terá que devolver, ao final desses 10 anos, 279.000 reais. Exemplo 2. Uma mercadoria vendida com entrada de 500 reais, mais duas parcelas fixas mensais de 576 reais. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 20% ao mês, o preço à vista dessa mercadoria em reais é igual a... Então, para resolver essa situação, problema, nós vamos fazer aqui o gráfico em relação ao tempo, aos meses. Nós vamos chamar de mês zero a entrada. Então, no mês zero foi dada uma entrada de 500 reais, passou 30 dias, nós vamos ter a primeira parcela de 576. E aí passou umas 30 dias, ou seja, 60 dias em relação à entrada, mais uma parcela de 576 reais. A taxa de juros é composta e é de 20%. Então, de uma parcela para outra, aqui houve um crescimento de 1,2. E aí, a gente que está interessado em saber qual é o valor dessa mercadoria à vista. Ou seja, o preço dela à vista é a entrada, mais essas duas parcelas aqui, de 30 a 60 dias, sem os juros. Porque à medida que foram feitas a compra parcelada, nesse parcelamento incidiam os juros. Então, é necessário que nós saibamos que nas compras parceladas, em pagamentos parcelados, na entrada não incide juros e incide juros nas prestações. E como eu faço, então, para de 576 reais, retirar esses 20%, né? Então, basta que nós voltemos essa parcela para o valor presente, 576, dividindo por 1,2, que é o fator de crescimento, nesse período de 30 dias. E a segunda parcela? A segunda parcela de 576, nós vamos ter que voltar dois períodos, né? Porque ela vai voltar 1, 2 para o valor presente, 60 dias. Então, nós vamos ter que dividir por 1,2, só que agora ao quadrado, porque são dois períodos. Então, o valor desse produto, dessa mercadoria à vista, é 500 reais, mais 576, dividido por 1,2, mais 576, dividido por 1,2 ao quadrado, é 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. Muito bem. Logo, o valor dessa mercadoria à vista é igual a 500 reais, mais essa divisão aqui, me dá 480. E 576 dividido por 1,44, nos dá 400 reais. 500 mais 480, mais 400, dá 1.380 reais. Então, esse é o valor dessa mercadoria à vista. É interessante perceber que, se nós pegarmos 480, que é o valor da primeira parcela, e multiplicarmos por 1,2, nós vamos encontrar 576 reais. Da mesma forma, se nós pegarmos 400 reais, que é o valor da segunda parcela, multiplicarmos por 1,2, e por 1,2 novamente, né? Tivemos dois fatores, esse fator de crescimento ao quadrado, então vou multiplicar por ele mesmo, nós vamos ter o valor também de 576. Então, vejam aqui a operação inversa, né? Para que você visualize realmente que, para aumentar, basta multiplicar pelo fator de crescimento, e para retirar os juros, basta dividir pelo fator de crescimento. E vamos ver como o Enem vem cobrando juros compostos na prova? Essa é uma questão de 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente, conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, e no valor de 202 reais. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, e terá o valor de 204 reais e 2 centavos. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real, que deverá constar na nota fiscal, é de... E logo abaixo nós temos a alternativa. E aí, ao ler essa questão, você percebe que é um raciocínio que nós já aprendemos na nossa videoaula? Então vamos fazê-lo. Segundo o enunciado do problema, uma pessoa quer comprar um produto de modo parcelado. A primeira parcela, com 30 dias, no valor de 202 reais. E a segunda parcela, no valor com 60 dias, no valor de 204 reais e 2 centavos. A taxa é de juros compostos, e ela é de 1% ao mês. Esse crescimento de 1%, o fator de crescimento é 1,01. Mas para emitir a nota fiscal, o gerente precisa saber o preço dessa mercadoria à vista. Então vou chamar esse mês aqui de mês zero, né? Qual é o preço dessa mercadoria à vista? Olha, o preço dela à vista é o preço das parcelas sem os juros, né? Então eu preciso retirar os juros da primeira parcela, eu preciso voltar esse preço para o valor presente. Então basta dividir o preço parcelado, que é 202, pelo fator de crescimento, que é 1,01. Da mesma forma, a segunda parcela precisa ser retirada os juros dela para nós voltarmos para o valor presente. Então, para o preço à vista. Então eu vou retirar dessa parcela de 204 reais e 2 centavos, dois desses fatores. Então é 1,01 ao quadrado. Então o preço à vista desse produto é 202 dividido por 1,01 mais 204,02 dividido. Esse produto, 1,01 ao quadrado, nos dá 1,0201. Logo, o preço à vista será igual a a primeira divisão da 200 reais e essa segunda divisão também da 200 reais. Nossa, você pode pensar assim, professora, mas eu tenho dúvida para efetuar essas divisões. Então é algo que você precisa reforçar, tá? Vou fazer uma aqui para lhe dar uma sugestão. Então, 202 dividido por 1,01. A gente primeiro precisa igualar as casas decimais. Então eu preciso deslocar essa vírgula do divisor duas casas à direita. Ao fazer isso, eu também tenho que fazer a mesma coisa para o dividendo. Então, se a vírgula está aqui atrás do último algarismo, eu vou deslocar duas casas e vou ter que acrescentar dois zeros. E aqui eu vou deslocar duas casas, a vírgula vai sumir. E aí você percebe que há uma relação entre esses valores. Se eu tiver que dividir 202 para 101, a gente percebe que o 101 cabe duas vezes, é o dobro. Então, duas vezes 101 dá 202, resta o zero. E aí acrescenta esses dois zeros no quociente. Logo, esse somatório dá 400 reais. Isso quer dizer que o preço à vista desse produto equivale à letra B, 400 reais. Obrigada pela sua atenção. Um abraço e até a próxima aula. E aí E aí